Música Meu nome é Elisa Lucinda, eu sou atriz, ou poetisa, ou poeta. Sou escritora, sou cantora, sou uma artista. Eu cheguei às artes cênicas pela literatura. Minha professora de poesia, que minha mãe teve a sagacidade de me botar para estudar, estudar poesia falada, declamação na época, com uma professora maravilhosa, Maria Filina, minha querida amiga e mãe da minha poesia até hoje, com seus 85 anos, mas era uma mulher interessantíssima, capixaba, morava em Vitória, e da alta classe, digamos, de Vitória, e ela dava aula de poesia falada, e era uma mulher rara. E minha mãe me botou para estudar declamação, porque eu gostava de falar poesia, mas eu falava em ser atriz, mas era pequena, né? Então eu tinha 11 anos. Foi aí que a minha professora dizia, eu não dou declamação, minha querida, eu dou interpretação teatral da poesia. A palavra teatral me atraiu. E ela começou, então, a me falar que eu observasse que uma poesia era como uma peça, que tinha tudo, tinha cenário, narrador, personagem, se você perceber, puseram esses olhares, e é uma forma de arte visual, porque a palavra produz imagem. Ela me ensinou isso tudo, e eu fazia os recitais como se eu fosse uma pequena atriz, eu pensava. Então isso ficou na base da minha formação intelectual, na base da minha formação intelectual, está a poesia. Eu, antes de escrever meu primeiro poema, eu vi a vida pela lente dos poetas. Eu chego no Rio de Janeiro com um projeto de ser atriz. Falei, eu vou, eu vou estudar para ser atriz. Entrei logo na Cal, falei, eu já tinha um filho, falei assim, e aí quando eu estiver bem, eu já disse que eu escrevia poesia direto, quando eu estiver bem mais velha e for uma atriz muito conhecida, respeitada, aí eu publico meu livro. Já que dizem que o Brasil não lê, não tem problema, eu posso estar com meus 50, 60 anos publicando meu primeiro livro, qual o problema? Nem, até cai bem para aquela produção. Pensei em tudo isso, e esse era meu projeto, como se fosse possível prever assim. Chamam para ir na praia para falar poesia na praia, quem quisesse, e era para botar o seu poema num varal. Falei, ah, eu tenho os poemas, também vou levar, eu sei de cor. E falei, quando eu falei, todo mundo, peraí, você fala que jeito diferente que você fala poesia. Eu fazia aquilo desde criança. E eu nem sabia que havia, que o Rio de Janeiro ia perceber que havia alguma diferença. Minha professora não gostava que a gente fizesse assim, tarararararão, pararararararão, pararararararão, sabe? Não gostava que você ficasse marcando a rima, como se o leitor ou o ouvinte fosse um idiota. Coração, botão, já ouvi. Eu sei que rima, não precisa gritar. Eu entendi. É uma nota que soa com a outra, e é isso. Então ela me ensinou isso, e ensinou a conversar com a poesia. E eu não sabia que disseram bam, 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 para mim seria o meu ofício. Seria um dos motivos pelos quais eu estou aqui, sabe? Jamais ia imaginar. Não era esse o meu plano. Então isso foi muito incrível, porque aí eu fui e falei poesia. Eu era a única que não li. Aí falei outro, falei outro. E a menina também, Glória Horta, que arrasava, decorado. E aí eu comecei a falar poemas dos outros. Do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond de Andrade. E todo mundo ficou encantado. E essa menina falou assim, Olha, eu tenho um barzinho, você podia ir lá, você podia ir lá falar poesia e tal. Porque dá uma canja, eu canto nesse bar e tal. Lá em Botafogo, vai lá. Eu falo poesia. Aí eu fui. Falei dois poemas, o cara me contratou. O cara me contratou e falou, vou te dar um dia para você. A partir daí, minha vida foi. Mudou totalmente. Eu comecei a sair pelo mundo fazendo isso, tendo que dar nome a isso. Ah, restauro que você faz. Eu nem sabia. Eu nem sabia como vender isso, como falar. Eu sou de uma estirpe de griots, sabe? De contadores de histórias africanos. E são gerações. E eu sei que eu peguei uma ponta. Eu sou uma narradora, uma contadora de histórias em tudo. Nos romances, nos livros para criança, nas poesias, eu adoro contar histórias. Adoro coisas que começam lá e terminam e fazem aquelas surpresas. Adoro. E a oralidade é muito importante para mim. A oralidade é muito importante para mim. A oralidade é a onda para mim. Hoje, a maioria dos meus poemas e meus romanos, meus livros, eu dito. Escrevo, claro, muitos poemas sozinha, mas eu dito muito. Guardo, às vezes, para editar para mim, assistente, se eu tenho a ideia de fazer um poema num sábado e eu não tiver muito fim, falar segunda-feira eu dito para a Thaís. Me dou o luxo de fazer isso. Thaís do Espírito Santo é uma pessoa incrível. E o livro do Fernando Pessoa, que é um romance, é uma autobiografia do Fernando Pessoa, esse livro, ele tem 500 páginas, é um livro de prosa e eu ditei ele, ditei 80% dele. Então, eu mesmo gosto de escutar. Mesmo as coisas que eu não dito, uma das coisas que eu faço quando eu escrevo, quando eu vou publicar, é chamar meus amigos e pedir ler para mim. Quem gosta de ler, ler esse poema e tal. E aí eu escuto para ver se um galho não está faltando, se não tem um ritmo, se as pessoas estão entendendo. Se você ler e errar, ou a interpretação de um modo total que não tenha sentido, ou eu errei na pontuação e na formação do entendimento, ou alguma coisa aconteceu aí, sabe? E eu presto atenção e vou catar. Mas eu escrevo pensando que aquilo vai para o palco, seja o que for. Aquela roupa não me serve, aquele uniforme não me cai bem. Não quero essas regras, essas normas, essas formas, esses panfletos. O que pode ser dito, o que não deve ser falado. O importante não é dito. O que deve ser feio, o que pode ser bonito. Algemas nas correntes estéticas não me interessam. Não quero essas etiquetas, esses boletos, esses compromissos, esses preços. Não caibo nessas caixas, nessas definições, nessas prateleiras. Quero andar na vida, sendo a vida para mim o que é para o índio, a natureza. Assim vou, pedalando solta, na estrada do rio da beleza. Nos mares da liberdade alcançada, essa grandeza. E em tal grandeza meu corpo flutua. Nos mares doces e nas difíceis águas da vida crua. Minha alegria prossegue, continua. Despida de armas e de medos. Sou mais bonita nua.